Olá, senhoras e senhores, eu sou o Gabriel Suminski, publicitário, designer gráfico e empanedora de 17 anos e hoje estou aqui para comentar mais uma notícia do dia sobre esse caso bem escabroso que aconteceu do suposto assassinato desse menino pelo padrasto e pela mãe é bem triste toda essa história que envolve vamos dar uma olhadinha na reportagem e em seguida eu volto para comentar Henry Borel, de 4 anos, morreu após sofrer agressões é o que dizem os investigadores do caso no dia 8 de abril, a polícia prendeu o doutor Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros o vereador padrasto do menino agredia a criança via pelo menos um mês com conhecimento da mãe o casal também é suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões ele chegou sem vida esse é um caso, um dos casos que lembram muito outras histórias famosas no Brasil como o caso dos Nardone, como o caso da Sujana von Richthofen que foi o crime acontecendo, os envolvidos negando e aos poucos foram se descobrindo no caso mais parecido, que é o caso dos Nardone, eles inclusive foram no Fantástico fizeram uma reportagem gigante sobre eles tem até, vou deixar aqui o link se alguém quiser assistir na época e aos poucos, as investigações, os investigadores e os peritos foram descobrindo a verdade eu ouvi um documentário muito legal sobre perícia criminal, recomendo muito, está no Netflix que ele mostra como eles conseguem descobrir tudo é muito interessante isso que não tem como esconder um crime principalmente nesse caso, que é uma coisa aparentemente um pouco passional do padrasto irritado, batendo na criança é muito difícil esconder porque os peritos, através de técnicas e um trabalho muito bem feito de diversas áreas combinadas eles conseguem identificar exatamente o passo a passo do que aconteceu de quem foram os responsáveis os peritos criminosos têm um trabalho muito legal recomendo muito esse documentário que ele mostra bem o passo a passo do processo e como eles fazem para identificar o crime identificar as causas o que pode ter acontecido por que o sangue pingou naquela hora de que altura a criança estava da maneira como ela caiu o que poderia ter machucado ou não enfim, isso tudo leva e monta um cenário muito perfeito do que aconteceu no momento e a princípio é isso que levou a prisão dos dois além de, teve várias suspeitas suspeitas não, indícios de que eles estavam atrapalhando as investigações e combinando versões com testemunhas enfim, tudo isso fecha muito mais o caso para a tendência desses dois serem culpados além, é claro, de outras histórias que foram surgindo da ex-mulher dele ex-mulheres dele falaram de outras agressões passadas então é bem provável que eles realmente sejam culpados é triste ver casos desses assim de mal-estados com criança principalmente e principalmente no caso da mãe acobertando o padrasto é tudo muito escabroso e tudo muito triste espero agora que seja julgado e que tenha eles possam ser punidos pelo que fizeram certo? para mais notícias diárias e comentários não esquece de curtir o canal tem várias notícias e a gente vai comentando concorda? discorda? deixa aqui no comentário não esquece de se inscrever e ativar o sininho para conferir as notícias diárias que é muito importante valeu, muito obrigado